Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso devocional Gente Amiga para este dia iniciando uma nova semana. Hoje entramos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e vamos ver os primeiros dois versículos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então vejam aqui, gente amiga, que temos a parte inicial, da vida do apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, aqui ainda é Saulo, a época em que ele era um perseguidor da igreja cristã, dos cristãos em geral. Então vejam que, na concepção de Saulo, ele era um homem religioso e estava fazendo isso por amor a Deus, pois não queria que a sua religião, no caso o judaísmo, lá daquela época, fosse substituído, trocado ou até ameaçado por uma nova religião, onde o pessoal dizia que o Cristo que havia sido crucificado agora estava vivo. Então, na cabeça de Saulo, ele estava fazendo o que era correto e o que se esperava de um bom religioso daquela época. Combater heresias, combater seitas, enfim, tudo isso. Só que esse processo, obviamente, vai sofrer alterações, como vamos ver mais adiante. Ameaças, a palavra de destaque, ela nos faz também pensar quantas vezes nós não estivemos sob ameaças ou quantas vezes nós não ameaçamos alguém para conseguir um determinado resultado ou para fazer um determinado feito, alcançar um objetivo. A ameaça, ela sempre vai identificar as nossas fraquezas, porque quem usa de ameaças é porque não tem argumentos, não tem clareza do que está para fazer e prefere, então, ameaçar os outros para conseguir o seu desejo. Obviamente que não é por aí. Jesus teve a melhor oportunidade que podia ter em ameaçar as pessoas que não criam nele, que o perseguiam, que o condenaram à morte, mas ele não o fez. Ele ficou ali como o cordeiro, que serviu como sacrifício para o pecado de todos. Vamos cuidar um pouco das ameaças, tanto das que vêm contra nós, ou asquelas que nós fazemos contra outros. Não é um caminho muito saudável. Vamos orar? Bom Deus do Deus e Pai, que possamos viver este dia longe de ameaças, sendo ameaçados ou ameaçando outras pessoas. Com certeza, este não é um caminho. Não é um caminho de paz, não é um caminho de tranquilidade, não é um caminho de amor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a vida como se Jesus estivesse aqui vivendo em nosso lugar. É o que pedimos em nome dele. Amém. Então, gente amiga, obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então. Tchau, tchau. 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 Tchau.